Oi pessoal, o assunto da aula de hoje vão ser os carboidratos. Carboidratos são compostos orgânicos, né, formados por carbonos, hidrogênios, oxigênios, né, que também podem aparecer em questão de vestibular sob outros nomes, né, a questão de vestibular pode chegar para vocês e falar, ó, o glicídio, ó, o hidrato de carbono, tudo a mesma coisa, tá, pessoal? Existem diversos carboidratos, dos menores, né, os monossacarídeos, aos maiores, os polissacarídeos, né. Vamos começar falando pelos menorzinhos, né, os monossacarídeos, só para a gente começar a entender a importância desse tipo de molécula. Gente, os monossacarídeos, eles são classificados de acordo com o número de carbonos, né, até 7 carbonos a gente considera sendo monossacarídeos, né, então, por exemplo, lá tem 3 carbonos, a gente chama de triose, 4 carbonos a gente chama de tetrose e assim por diante. Dos monossacarídeos mais importantes, disparado, né, a gente vai ter as pentoses e as exoses. A pentose, pessoal, super importante por um simples motivo, né, ele faz parte da molécula de DNA e da molécula de RNA, que também podem ser chamados de ácidos nucleicos, né. Vou botar aqui um pouquinho mais para cima para vocês conseguirem ver o meu esqueminha. Faz conta, tá, que isso aqui é uma molécula de DNA. Se eu começar a analisá-la bem de pertinho e ver do que que ela é feita, eu vou ver que, na verdade, ela é feita de nucleotídeos. E o que nos importa do nucleotídeo é essa região que eu circulei em vermelho para vocês, tá. Essa regiãozinha aqui, a gente chama ela de açúcar, tá, porque ela é feita por uma pentose. No caso do DNA, a gente chama essa pentose de desoxirribose. E no caso do RNA, essa pentose vai ser a ribose. Ou seja, não tem açúcar, tu não forma nucleotídeo. Se tu não forma nucleotídeo, tu não forma a principal molécula informativa do nosso corpo, que é a molécula de DNA, né. Então, só para vocês terem noção desses açúcares, da importância, né, desses açúcares. Adiantando um pouquinho a matéria, pessoal, o que é um nucleotídeo? Ele é feito por um grupamento fosfato, né, por um açúcarzinho e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar. Pode ser adenina, timina, guanina, citosina. Se for uma molécula de RNA, a gente não tem timina, mas tem uracila, tá. São as bases nitrogenadas que podem compor nucleotídeo, isso a gente vai ver depois com mais detalhes. O que importa pra gente agora, nesse momento, é esse açúcar, né, que faz parte da molécula de DNA, tá, pessoal? Então, são cinco carbonos, um, dois, três, quatro e cinco. A exose mais importante, tá, de longe, vai ser a glicose. A glicose tem seis carbonos, por isso a gente chama ela de exose. E ela é o produto final da fotossíntese, né. A fotossíntese toda é um processo bioquímico bastante complexo, que visa a formação desse carboidrato pequenininho. E depois a gente vai estudar lá na ecologia, que é graças a esse carboidrato, essa glicosezinha, esse monossacarídeo, que a gente consegue sustentar cadeias e teias alimentares inteiras, né. Inclua-se aí o próprio homem. Mas, enfim, são cenas do próximo capítulo. Gente, pra que eu consiga fazer um carboidrato maior, eu tenho que ligar um monossacarídeo no outro, né, pra formar, então, um dissacarídeo, né. Gente, o que eu tava, que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui é um esqueminha, tá, de dois açúcares pequenos, dois monossacarídeos, tá. E tô realizando uma ligação química entre eles, que eu chamo de ligação glicosídica. É a ligação química que a gente faz entre glicídeos, tá. Não se esqueçam, pessoal, pra que eu consiga efetivar uma ligação glicosídica, eu tenho que fazer uma reação de desidratação, tá. Vocês podem ver que no início da reação química, antes, né, nos dois carboidratinhos, eu tinha duas hidroxilas, né. No final, me sobrou apenas um oxigênio, o que indica que eu perdi dois hidrogênios e um átomo de oxigênio, o que forma uma molécula de água, tá. Então, pra formar um carboidratinho, eu tenho que fazer uma reação química de desidratação, tá bom, pessoal. Bom, falando mais um pouquinho, então, vamos falar sobre os carboidratos maiores, sobre os polissacarídeos. Gente, os polissacarídeos, eles podem apresentar nitrogênio ou enxofre na composição química deles, né. Claro que isso não é uma regra, de novo, né. Fiquem atentos quando a questão de vestibular usar a palavra pode, né, ou da mesma forma usar a palavra necessariamente, tal. Fiquem atentos a isso. Nem todo polissacarídeo apresenta nitrogênio e enxofre na composição química. O fato é, todos eles têm carbono, hidrogênio e oxigênio, tá, gente. Pessoal, é o seguinte. Os polissacarídeos, via de regra, eles são insolúveis, tá, ou seja, não são solúveis em água. Eles podem ter duas funções. Ou armazenam energia, né, ou fazem parte da estrutura da célula. E respondem essa fórmula química que vocês conseguem analisar aqui. Um dos principais polissacarídeos que a gente utiliza em questões de vestibular como pivô de questões sobre carboidratos são a celulose, a quitina, o amido e o glicogênio. A celulose é um carboidratão enorme que a gente tem formando a parede celular de plantas. Vou escrever parede celular. Pessoal, é o seguinte. As células das plantas, além de membrana plasmática, possuem um envoltório externo que é a parede celular, né. A parede celular serve para conferir uma maior proteção à célula, né. Gente, a celulose, ela é um carboidrato muito grande, um carboidrato linear, né. E, pessoal, ela é dificilmente digerida pelo nosso corpo, tá. Mas, enfim, sem celulose, sem parede celular, sem planta, tá. A quitina, cuidado para não confundir com queratina. Quitina é carboidrato, queratina é proteína, tá. A quitina é o principal polissacarídeo que compõe a parede celular de fungos, tá. Aqui eu vou botar aqui para você a celulose, a parede celular de plantas. A quitina faz parte da parede celular de fungos. E uma coisa mais legal ainda é que ela faz parte do exoesqueleto de insetos, tá. Gente, os insetos são ao contrário da gente, eles têm a parte rígida do corpo por fora, né. Ou seja, o esqueleto deles fica por fora do corpo, por isso que a gente chama de exoesqueleto, ou ainda esqueleto externo. Enfim, sabe quando a gente pisa na barata e faz aquele crack, né. Significa que a gente tá quebrando o exoesqueleto deles, a gente tá quebrando a quitina, né. É um carboidratão também super forte. Tem insetos que conseguem cair, cascudos, por exemplo, que caem de árvores enormes, mais de 50 metros de altura, chegam lá embaixo, só fazem pó que viram pra cima e saem andando bem felizes e faceiras, né. Por quê? Porque a quitina confere uma grande proteção para as vísceras que ficam internas ao esqueleto. Então, a quitina realmente é um carboidrato super forte. Amido, pessoal, é aquele tipo de carboidrato que a gente tava falando antes, que faz parte, faz as vias, né, de armazenadoras de energia. O amido é a principal forma de reserva de energia das plantas. Quando a gente come uma batata, quando a gente come o arroz, qualquer tipo de vegetal, né, que tenha bastante energia, a gente tá comendo amido, né. Um polissacarídeo formado geralmente por várias moléculas de glicose. E o glicogênio, pessoal? O glicogênio é a forma de reserva de carboidratos que nós animais fazemos. O glicogênio, ele pode ser estocado tanto no fígado, quanto na musculatura, né. É uma fonte rápida de energia para quando essas duas estruturas estiverem necessitando, tá. Então, glicogênio e amido são fontes de energia. E a celulose serve para fazer parte da parede celular das plantas, a quitina, parede celular dos fungos e os esqueletos de insetos. Tá bom, pessoal? Abração, até a próxima aula!